Olha só, graças ao serviço da Agência de Inteligência da Polícia Militar, aqui da maior cidade do estado, um pastor foragido de São Paulo foi preso aqui no estado. Olha só a reportagem. A ação da polícia foi depois de uma denúncia, quando o pastor chegava para um culto em Joinville. Segundo a PM, Edilson Turato estava foragido de São Paulo, onde foi condenado por um homicídio qualificado. Ele usava documentos do irmão dele, Carlos Roberto Turato, que está morto. Foi montada uma operação e o P2 abordou ele chegando para ministrar o culto nessa igreja, onde de pronto ele apresentou uns documentos, aparentemente um documento bom, porém os dados que ele apresentava naquele documento não condiziam com o nome dele. Os dados que ele tinha no documento eram do irmão dele, que já é falecido há alguns anos. E ele utilizava os documentos do irmão já morto, a fim de se esconder do crime que ele tinha cometido. E após uma busca mais minuciosa nos documentos e no veículo do masculino, aí assim a agência de inteligência localizou o documento verdadeiro dele, onde puxaram o nome verdadeiro dele, o qual possui uma sentença coordenatória pelo crime de homicídio qualificado, onde ele tem uma condena de 14 anos para pagar no estado de São Paulo. A Igreja Assembleia de Deus aqui de Joinville emitiu uma nota informando que Edilson não é membro e só participa dos cultos aí da igreja. O Edilson não quis gravar entrevista, o pastor não quis falar, mas informou que o crime sobre o qual é acusado aí aconteceu há alguns anos na cidade de São Vicente, no interior de São Paulo. Segundo ele, na ocasião havia ocorrido aí uma briga. Ele conseguiu dominar a situação e teria matado outro homem, então, a facadas. É com essas informações que a gente volta aí ao estúdio, desejando uma ótima noite a todos. Até amanhã.